Música Fala galera, bem vindo ao mundo do nerd, eu estou aqui de volta com Don't Starve pra vocês, só que com um porém galera Eu fui atualizar o jogo, né, beleza, eu atualizei o jogo bonito, só que eu perdi o meu save, então o que eu vou fazer? Eu vou começar de novo galera, sinto muito, a gente já estava no dia 13, né, eu não morri, eu juro pra vocês que eu não morri, só que a gente perdeu o save, cara Então, a gente vai começar a jogar de novo aqui, vamos ver se a gente consegue chegar até o dia 13, que é a nossa meta, né E o que mais? Vou mostrar pra vocês as novidades da atualização, né, e tal, porque o meu Don't Starve estava bem defasado, já por quê? É, porque eu tinha gravado de uma pancada só, entendeu? Os gameplays eram tudo, eu tinha gravado seguidamente e não tinha atualizado ainda Né, então aqui a gente vai, a gente vai fazer... vou sair correndo esse bicho A gente vai pegar aqui os recursos pra passar a primeira noite e vai começar de novo, infelizmente, cara, eu não queria Mas é o jeito, beleza? E eu mudei de personagem, vocês estão vendo aqui, ó, o nome desse aqui vai ser Atarracado, tá ok? O nosso amigo Atarracado vai ser o nome dele E vamos lá, vamos fazer nosso primeiro machado aqui Pra pegar uma árvore pra gente não ficar no escuro à noite, galera Pega aqui, pega, boa Bom, nos comentários me falaram que era pra apertar a barra de espaço, né, em cima dos itens e funciona Não precisa ficar clicando, isso é muito bom, né Vamos ver se a gente acha mais alguma coisa aqui Vamos pegar esse aqui, que isso aqui é importante também Cara, eu tô muito chateado que a gente perdeu o save, cara, sério mesmo Porque era muito bom, cara Aquilo ali já é novidade, ó, aquilo ali se a gente chegar perto, a nossa sanidade vai pro espaço Aquilo ali é tipo uma oferenda, sei lá, uma macumba, sei lá que é aquilo ali, né E a gente vai matando aqui, vamos pegando as árvores pra gente não passar a noite no escuro Pega aqui, beleza, beleza, beleza Vamos pegar aqui, vamos plantar essas árvores pra gente não... pro bicho não pegar a gente também Tá fácil não, viu galera, essa vida aqui de sobreviver aqui no Don't Starve Vamos andando aqui mais pra frente pra ver se a gente acha mais alguma coisa, galera Porque... Eu percebi, eu dei uma jogada depois que eu perdi o save e tá muito mais difícil de sobreviver, sério Tá difícil demais, cara, não sei porquê Vou pegar aqui Eu escutei um barulho, cara, não sei que barulho que é esse, mas eu escutei Vamos pegar aqui essas... essas gramas aqui Pra cá também Se pá, a gente faz o nosso acampamento aqui mesmo, cara Nosso primeiro acampamento aqui Pra passar a noite E eu percebi o que também? Que as tardes, né, estão mais longas E o que a tarde faz com você? Você perde sanidade também, cara E é... pra recuperar sanidade Eu tava... eu andei pesquisando, né, pra saber, pra falar pra vocês É o que? Você tem que colher flores Você colhe flores e você... a sua sanidade vai voltando ao normal É... outra coisa Se você perde a vida É... uma coisa que recupera a sua vida também, o coraçãozinho aqui É o... é você comer flores, né Então, uma coisa, uma dica aí pra quem tá jogando É... sempre colhe a flores Quando você vê que a sua sanidade tá muito baixa Né? E pra sobreviver aqui, galera Sério, tá muito difícil pra... Pra pegar mantimento Porque tá muito pouco, cara Eu tô tendo dificuldade, sério Bom, vamos pegar isso aqui A gente já planta aqui, beleza Bom, a gente vai fazer o acampamento aqui mesmo, galera Já tá... já tá escuro Deixa eu só pegar mais isso aqui E um... esse flintzinho aqui Pera aí Vamos ver se a gente acha um lugar melhor Acho que não vai achar um lugar melhor, né Bom, vamos fazer a fogueira Fazer a fogueirinha aqui De boa Pra gente passar a noite Pegar isso aqui Vamos cozinhar essas blueberries Outra coisa que mudou também, galera É... a comida agora estraga Não sei se vocês sabem A comida estraga agora Então, tá muito mais difícil Sério, tá... Tá muito difícil Porque antigamente Era como Você pegava... Você guardava comida, cara E... Tava nem aí Se esquecer comida ali, né E... já era E... Nesse aqui não Nesse aqui você... A sua comida vai estragando E vai recuperando menos A sua fome, né Vamos cozinhar essas sementes também Que a gente não vai fazer nada Com ela aqui Vamos ver se a gente pega Não pega nada Então a gente vai passar a noite aqui, galera Vou pegar mais árvores aqui Vou pegar aqui a árvore pra... Pra garantir, né Que a gente tenha árvore Madeira, quer dizer Que a gente tenha árvore A gente tem, cara A gente tem madeira Pega aqui Isso Pega mais uma pinha aqui Podia dar pra comer pinha, cara Podia ser... Podia dar certo isso Bom, vamos pegar mais essas... Opa, tem uma cenoura aqui, galera Tem uma cenoura aqui O que eu vou fazer? Eu acho que eu vou pegar essa cenoura Eu não vou comer ela Eu vou colocar aqui na... Na armadilha Vou fazer uma armadilha Que eu vi uma toca de coelho aqui, certo? Eu vou pôr aqui A trap E vou colocar a cenoura aqui, cara E eu vou fazer os coelhos Pegar um coelho pra mim comer, cara Porque a comida é bem escassa, sério Antigamente era muito fácil Sobreviver aqui Não era difícil, né? Você tem que tomar cuidado Só que agora Tá cada vez mais difícil Bom, vou laçar isso aqui Já Aqui já só tem um mesmo Depois eu uso a madeira Que eu peguei Vamos lá Já plantei Deixa eu ver Até, ó Flores Minha fome tá descendo ali já Eu vou dar uma comida Você tá vendo aqui, ó Que a barra começou a descer Então Vai recuperando menos HP Isso que é ruim Bom, vou dar uma iluminada mais aqui Pra não ficar tão escuro Que eu tenho medo de escuro, né? O nosso amigo atarracado Morre de medo de escuro também, galera Então Vamos ver se a gente sobrevive Pelo menos uma noite aqui Porque nas outras vezes Que eu tava jogando Eu sobrevivi até o dia 11 Só que aí eu fiz cagada Eu 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 Deixei a fogueira apagar No meio da noite Esqueci Aí ele lascou Lascou tudo Tava bem adiantado Tinha máquina Já tudo Aí ele vai fazer o que? Quando se lasca as coisas Não é verdade? Lascou Lascou, cara Vamos comer essa blueberry aqui Porque ela vai estar estragando Já a semente ainda não A semente demora mais pra estragar Só que ela recupera menos HP, né galera? Então É ruim isso Não, vou Daqui a pouco vai clarear já E de acordo com Quando a gente vai passando aqui A gente vai vendo o mapa aqui Eu vou falando mais novidades Sobre o jogo Pra vocês, né? Bom Vai clarear daqui a pouco Eu não vou fazer mais nada Porque tá escuro já Vou deixar aqui A nossa trap aqui Pra Pra algum coelho Pra ver se eu pego algum coelho, cara Porque se não Eu vou estar lascado Porque eu só tenho uma semente Pra comer E eu não tenho mais nada Vamos ver de pertinho Vou pôr um closer aqui No nosso amigo atarracado Olha como ele é bonito Sabe quem ele me lembra, galera? Ele me lembra o cara da Descaçador Jimito Não sei se vocês sabem quem é O O mais O mais sério lá Tá ligado? O mais sério Lembra muito esse cara, cara Não sei porquê Mas me lembra Então, galera É isso Espero que vocês tenham gostado Do reinício da série Peço desculpa pra vocês Que não deu pra continuar A série que eu tava fazendo Porque Eu perdi o save mesmo Então é isso Espero que vocês tenham gostado Um grande abraço pra vocês Até a próxima Tchau E não esquece Like, favorito Pra me ajudar a divulgar o vídeo Tá ok? Um grande abraço Fui Tchau 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 Tchau